Olá pessoal, nós estamos marchando avante na análise das aposentadorias programadas. Já fizemos um mapeamento geral dessas aposentadorias, já falamos um bocado sobre a aposentadoria por idade, no seu regramento pretérito à emenda 103, chegou o momento da gente falar da aposentadoria por tempo de contribuição com foco sobre as suas exigências, sobre os seus requisitos anteriores à emenda constitucional 103 antes da reforma da Previdência. Vamos abordar panoramicamente o conceito de tempo de contribuição, depois falar sobre o regime de contagem de tempo de contribuição. Vamos lá. No que consiste essa aposentadoria e o que que provocava tantas críticas sobre essa aposentadoria? A aposentadoria por tempo de contribuição, no seu regramento anterior à emenda 103, não exigia dos segurados uma idade mínima. Exigia dos segurados apenas a comprovação de tempo de contribuição. A rigor, além do tempo de contribuição, também era exigida a carência de 180 contribuições mensais, assim como na aposentadoria por idade, na aposentadoria por tempo de contribuição. Também se aplicava a exigência do cumprimento da carência equivalente a 180 contribuições mensais. De todo modo, o requisito mais severo, o requisito mais relevante da aposentadoria por tempo de contribuição era a comprovação de um tempo mínimo de contribuição que era de 35 anos de contribuição para os homens segurados do sexo masculino e 30 anos de contribuição para as mulheres seguradas do sexo feminino. Então, perceba, para a concessão deste benefício, antes da emenda 103, não se exigia idade mínima. Por que que esse benefício era tão criticado? Porque não havendo idade mínima, não havendo idade mínima, o segurado lograva a obtenção dessa aposentadoria com uma idade ainda muito jovem, ainda muito nova. Pense comigo, uma mulher que tenha começado a trabalhar com os seus 18 anos de idade. Se ela trabalha ininterruptamente a partir dos seus 18 anos de idade, de acordo com as regras anteriores à emenda, ela chega aos 48 anos de idade, com 30 anos de contribuição completo, e vai poder se aposentar. Aí você pergunta, que mal tem nisso? Que mal há na concessão de uma aposentadoria para uma mulher com os seus jovens, 48 anos de idade? Está toda gatona, está toda bem de saúde, está jovem. Que mal tem nisso? Que mal que, multiplicando essa situação por um número de segurados muito expressivo, o regime, o sistema previdenciário fica insustentável. Insustentável por quê? Insustentável porque, levando-se em conta a expectativa dessa mulher, que beira os 70 anos de idade, ela vai permanecer recebendo esse benefício por muito tempo. Quer dizer, ela vai contribuir para o sistema por um período que não é tão longo assim, 30 anos, e vai oferir do sistema um benefício previdenciário por muitos anos, muitos anos. E a tendência é que ela se retire do mercado de trabalho, e se retirando do mercado de trabalho, que ela pare de contribuir, pare de custear. Então, ela passa a ser um custo, ela passa a ser uma despesa previdenciária, e tende a deixar de prover receitas ao sistema previdenciário muito nova. Multiplique isso por milhares de mulheres nessa situação. Multiplique isso por milhões de mulheres nessa situação. Pelo ângulo financeiro, atuarial, econômico, a conta não vai fechar. A conta não vai fechar. Não existe uma, digamos, uma unanimidade sobre esse assunto, mas, em geral, os economistas afirmam que, para o sistema de repartição ser sustentável, você teria que ter, no mínimo, três trabalhadores ativos para um inativo. no mínimo, no mínimo, sem contar os elementos de sonegação, de fraude em concessão de benefício, ao custo operacional do sistema, sem levar essas variáveis. mas, no mínimo, o mínimo seria do três para um. E quanto mais jovem o sujeito se aposenta, e levando em conta o envelhecimento da população, o estreitamento da pirâmide demográfica, que está virando um retângulo demográfico, a reforma da Previdência acabou quase que prioritariamente reformulando esse benefício. Eu lembro de ter lido também, eu não vou recordar a fonte, o Fábio Zambit fala disso, no livro do Paulo Giambiage também, é o Giambiage, é um economista, Fábio Giambiage, o Paulo Tafler fala disso também, eu não lembro exatamente em qual fonte, mas um desses autores chegou a afirmar que o Brasil era um dos cinco, oito países do mundo, era um dos poucos, pouquíssimos países do mundo que ainda tinha uma aposentadoria centrada apenas no elemento tempo de contribuição, sem uma idade mínima. E o Brasil era acompanhado nessa lista, olha que curioso, por países do Oriente Médio, famosos por terem uma produção petrolífera pujante, então países que sustentam a sua Previdência com dinheiro dos petrodólares, para populações muito menores do que a do Brasil, e o Brasil salvinhano também era acompanhado pela Venezuela, o sistema Previdência venezuelano também não tinha uma previsão de idade mínima. De resto, a grandíssima maioria dos países do mundo exige, além de um tempo mínimo de contribuição, uma idade mínima para se aposentar, o que acabou sendo incorporado ao direito brasileiro com a reforma da Previdência, que a gente já vai ver em breve. Vamos ver como é que era antes da reforma. Então, antes da reforma, só para sedimentar. Homens podiam se aposentar comprovando 35 anos de contribuição. Mulheres podiam se aposentar comprovando 30 anos de contribuição sem idade mínima. Essas faixas, ou essas exigências de tempo de contribuição foram estabelecidas pela Emenda Constitucional 20 de 98. E aí você tem que ter um cuidado. Quando você abre a Lei 8.213, fazendo uma leitura dos artigos 52 e 53, você deve se dar conta de que esses dispositivos estão superados há muito tempo, há muitos anos. Porque em 91... Está errado aqui, está. Em 91, quando a Lei 8.213 foi editada, o homem podia se aposentar com 30 anos de contribuição e a mulher com 25 apenas. Era muito pouco tempo de contribuição. Era muito pouco tempo de contribuição. Enfim, em 98 houve uma reforma constitucional e aí o tempo de contribuição acabou sendo incorporado ao artigo 201, parágrafo 7. E foram fixadas essas balizas. 35 anos de contribuição, 30 anos para a mulher. Pois bem, levando em conta, só para fechar esse assunto, levando em conta que as pessoas podiam se aposentar de uma maneira muito jovem, muito precoce, o que fez o poder público, o que fez a administração pública? Apresentou uma proposta, apresentou um projeto de lei que foi convertido na Lei 9.876 de 1999, criando o famoso fator previdenciário. O que era o fator previdenciário? Era uma fórmula de cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição. Deixa eu ver se eu tenho algum slide sobre isso. Eu sinceramente não me recordo. Era uma fórmula matemática para o cálculo... Não, não tem. Era uma fórmula matemática para o cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição que levava em conta principalmente a sua idade, o seu tempo de contribuição e a sua expectativa de vida. Quanto menor fosse a sua idade e maior a sua expectativa de vida, pior seria, menor seria a renda mensal inicial da sua aposentadoria por tempo de contribuição. Quanto mais idoso e mais tempo de contribuição você tivesse e, portanto, quanto menor a sua expectativa de vida, maior seria a sua renda mensal inicial da aposentadoria por tempo de contribuição. Se você tiver curiosidade, consulta esta fórmula matemática correspondente ao fator previdenciário no anexo da lei 9876 de 99. E ela continua de todo aplicável para quem reúne os requisitos para aposentadoria até a emenda 103. Ressalvados os casos previstos no artigo 29C da lei 8.213 que dizem respeito ao atingimento de uma pontuação. O fator 9585 que já se transformou em fator 9686. Que fator é esse? É um fator de pontuação. Idade mais tempo de contribuição. Quando o homem atinge uma pontuação 96 somando sua idade com seu tempo de contribuição o INSS afasta o fator previdenciário da conta da renda mensal inicial. Quando a mulher atinge a pontuação 86 o INSS afasta o fator previdenciário da conta de apuração da renda mensal inicial da aposentadoria por tempo de contribuição desta mulher. Então esse era o regramento estabelecido antes da emenda constitucional 103. Havia também uma regra prevista no artigo 201 parágrafo 8 da Constituição que admitia a redução de cinco anos na exigência de tempo de contribuição para uma categoria profissional específica a do professor. Mas não é qualquer professor. O recorte ainda é mais específico. Professor exercente de função de magistério na educação infantil e no ensino fundamental. Ou seja, pré-escola ensino básico ensino fundamental ensino médio. No ensino superior o professor não tem direito a essa benécia a esta redução. Tenham cuidado. Então o professor podia se aposentar com 30 anos de magistério a professora podia se aposentar com 25 anos de magistério. Tenham cuidado porque tem uma súmula do STF que é superada pela própria jurisprudência do Supremo. Então o que o Supremo fez foi esquecer de revogar a súmula de cancelar a súmula. A súmula 726 ela está superada. O que ela dizia? que pré-efeito de redução de 5 anos só se enquadra o professor que exerce em sala de aula suas tarefas. Depois de editar a súmula o Supremo voltou atrás e se reposicionou, mudou de entendimento para afirmar que também se admite a redução de 5 anos de tempo de contribuição além do professor para o diretor de escola para o coordenador para o psicólogo que presta assessoramento pedagógico em escola sempre quando eles exercem as suas atividades em estabelecimento de educação infantil fundamental ensino médio. Então tenham cuidado porque a súmula do Supremo está absolutamente desatualizada com a própria posição do Supremo Tribunal Federal atual. Pois bem, vamos avançar um pouco. Como é que a gente estipula a data de início do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição? Da mesma maneira com os mesmos parâmetros que a aposentadoria por idade. Lembra? Para o empregado como é que funcionava? Se ele não se afasta do emprego ou se ele demora mais de 90 dias em relação ao seu desligamento do emprego para fazer o requerimento de concessão da aposentadoria a concessão vai ter efeitos ex-nunc não retroativos pagamento do requerimento para frente nada para trás. Se o requerente se o segurado faz o requerimento em até 90 dias se ele é um segurado empregado e faz o requerimento em até 90 dias contados do desligamento do último emprego ele vai receber ex-tunc vai receber verbas retroativas a data do desligamento do seu último emprego então vai ser da mesma maneira com os mesmos padrões de análise da aposentadoria por idade vamos falar vamos falar para encerrar esse vídeo de comprovação do tempo de contribuição isso gera muita mas muita controvérsia judicial por quê? lembra da inscrição? lembra do quinis? lembra da base de dados oficial da previdência? então diz o artigo 29A da lei 8.213 que o INSS deve computar para efeito de tempo de contribuição os períodos contributivos lançados no quinis então está no quinis o INSS deve computar não está no quinis o INSS não computa ex ofício não estando no quinis um determinado período de contribuição o ônus da prova é do segurado ele pode pedir a retificação do quinis a inclusão de dados no quinis ou no momento de requerimento da aposentadoria ele vai dizer olha além do que está no quinis eu tenho prova de que trabalhei numa empresa está aqui eu quero que compute o ônus da prova vai ser dele e aí a gente vai ter uma série de problemas práticos nessa comprovação de tempo de contribuição por quê? porque pelo que está aqui no artigo 55 parágrafo terceiro a prova do tempo de contribuição a comprovação do tempo de contribuição é tarifada é prova tarifada por quê? a lei exige a apresentação de uma prova material contemporânea dos fatos que estão sendo provados o que é prova material? prova documental documental prova física em documento e não é um documento expedido décadas depois do exercício profissional é prova contemporânea ao exercício profissional prova contemporânea os fatos então vamos supor eu quero provar que entre 1992 e 1993 eu trabalhei como caixa do Mcdonald's eu tenho que apresentar alguma prova documental que revele a veracidade dessa minha alegação que prova documental eu posso apresentar uma anotação em carteira de trabalho recibo salariais termo de rescisão do contrato de trabalho o meu crachá da empresa eventualmente fotos imagens notícias então tem que ter algum elemento de prova mas veracidade do período de contribuição que eu alego o que que era muito comum se fazer ah o segurado dizia assim ah eu não tenho documento mas está aqui uma testemunha então a prova exclusivamente testemunhal não é suficiente a lei exige algum início de prova material salvo se houver comprovação de um motivo de força maior ou caso fortuito por exemplo é o trabalhador foi vítima do desastre ambiental lá de Mariana terra dele foi invadida a casa dele foi invadida por lama ele perdeu todos seus documentos ah tudo bem vai lá o fato da natureza que destruiu o documento destruiu a prova houve um incêndio houve um roubo um furto então ele tem que provar uma razão que leva a destruição dessa prova documental Igor mas se está na carteira de trabalho isso já não é suficiente eu diria que não eu diria que não por quê primeiro tem súmula do TST e tem súmula do Supremo tem duas súmulas afirmando o seguinte a anotação em carteira de trabalho faz prova do período do vínculo empregatício em regime de presunção de veracidade relativa ou seja o que está anotado na carteira de trabalho presume-se verdadeiro só que essa presunção é relativa então é possível que sejam colacionadas evidências ou contraprovas no sentido de que aquela anotação não é verdadeira afinal de contas o que é carteira de trabalho carteira de trabalho é um bloquinho de papel em que você com uma caneta anota ah mas eu presumo a boa fé das pessoas eu presumo que o que está ali é verdadeiro sim eu presumo só que essa presunção é relativa imagina só se eu pegar minha carteira de trabalho e anotar assim Igor entre 95 e 98 foi o diretor presidente do banco e tal porra é mentira isso não é verdade ah mas está anotado na carteira do Igor sim mas quem anotou esse fato é verdadeiro tem um recibo de salário para provar que isso é verdade tem uma um termo de rescisão para provar que isso é verdade tem um crachá do Igor dizendo que ele é diretor tem foto dele tem notícia no jornal tem alguma evidência material de que isso seja verdade ao INSS para efeitos previdenciários cabe apurar cabe essa investigação isso é muito constantemente judicializado a gente tem um monte de demandas judiciais especialmente a períodos muito remotos década de 70 década de 80 porque são períodos anteriores a própria instalação do CNIS era tudo manual era tudo em cadastro físico em papel então a gente tem de um lado uma dificuldade de inclusão desse status no CNIS e de outro a gente tem muitas fraudes muitas fraudes mesmo e aí é uma questão de inteligência de auditoria de cruzamento de dados o farejamento e a captura dessas ocorrências fraudulentas o que que se deve computar para efeito de tempo de contribuição vamos voltar ao artigo 55 tempo de serviço militar ou seja aquele período em que o jovem brasileiro se alistou e foi incluído para a prestação de serviços cívicos ao Estado brasileiro desde que esse período não tenha sido contado para efeito de concessão de algum benefício nas forças armadas ou no serviço público como um todo então aquele período em que o jovem se alistou e foi e prestou serviço militar é computado no regime geral basta que ele apresente lá o certificado dele a certidão de que prestou serviço militar do dia tal ao dia tal isso é feito uma prova documental bem simples o período em que o segurado gozou auxílio doença também é computado como tempo de contribuição desde que intercalado com períodos de trabalho então é muito comum o segurado trabalhou na empresa X adoeceu ficou incapacitado recebeu benefício de auxílio doença algum tempo depois voltou a trabalhar esse período recebendo auxílio doença é computado como tempo de contribuição sim porque ele é intercalado com períodos de trabalho ok tranquilo computa sim você só não computaria se o uso de auxílio doença não fosse intercalado com períodos de trabalho o que mais você conta como tempo de contribuição períodos em que houve recolhimento com o segurado facultativo normal justo perfeito o tempo referente ao exercício de mandato eletivo como senador deputado deputado estadual ou vereador desde que esse período de mandato não tenha sido computado em RPPS beleza legítimo e o tempo de contribuição efetuado por segurado depois de exercer a atividade remunerada que o enquadrava como segurado na forma do artigo 11 então a gente está pensando em uma segunda filiação ao regime geral isso é perfeitamente possível trabalhou um tempo perdeu qualidade ele pode voltar a se filiar depois e vai somar os tempos de contribuição sem problema nenhum e por último o tempo de contribuição do servidor exclusivamente ocupante de cargo em comissão junto à administração pública todos esses períodos são períodos computáveis como tempo de contribuição eu vou paralisar o vídeo aqui para falar um pouco mais de questões probatórias e de contagem recíproca de tempo de contribuição entre regimes diferentes já volto em breve comissão e comissão